Sem uso de arma de fogo, emprego de violência ou intimidação, um homem entrou no escritório de um posto de combustível e roubou mais de seis mil reais. O crime, na madrugada da última segunda-feira no Pequia, em Unápolis, intriga a polícia porque o ladrão tinha a chave da porta, a senha do sistema de alarme e os números do segredo do cofre. Já se aproximava das cinco horas quando o golpista, que vestia o uniforme de uma distribuidora de combustível, se dirigiu à frentista e disse que era sobrinho do gerente da empresa. Falou ainda que o gerente estava dormindo no escritório e que havia ligado para ele ir ao local. Com a permissão da funcionária, o homem foi até o escritório, abriu a porta, desativou o alarme e entrou na sala do cofre, tudo registrado por câmeras de segurança. Na queixa que registrou na polícia, o gerente declarou que não estava no posto naquela madrugada e que não faz ideia de quem seja o ladrão. Radar 64, no rastro da notícia.